Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho muita novidade pra falar com vocês. A gente tem aí um novo casal de skin que provavelmente vai ser o Diamante Royale aí que vai tá chegando. A gente também tem algumas novidades da atualização de janeiro do evento Trap Rap e sem contar nenhum novo site que dá dano aí 80 reais pra você gastar no Free Fire. Eu vou dar a dica pra vocês e vou ensinar certinho como vai funcionar. Mas é isso aí, assiste o vídeo até o final pra não perder nada e bora começar com as novidades que o vídeo de hoje tá cheio de novidades. Então galera, pra começar bora falar aí um pouco sobre a atualização de janeiro e o próximo Diamante Royale. A gente tem duas possíveis skins pro próximo Diamante Royale. Eu tinha trazido um vídeo falando um pouco sobre o Diamante Royale do Trap Rap, só que ele vai chegar mais pro final de janeiro. O próximo deve ser uma dessas duas skins. A gente tem um casal de skin que tem essa temática mais oriental, do dragão e tal. E a gente tem um casal de skin que tem essa roupa mais urbana, amarela e preta. Provavelmente a gente vai ter um deles dois como Diamante Royale e depois de algumas semanas o outro também deve vir no Diamante Royale. São duas skins bonitas aí e elas devem tá chegando logo logo. O próximo Diamante Royale provavelmente vai ser uma delas. Eu chutaria também a skin preto e amarelo que ela tem uma temática aí mais urbana. E deve tá chegando aí antes da atualização de janeiro que deve ser mais ou menos pra metade do mês, dia 15 e dia 16. Agora falando um pouco sobre a atualização de janeiro, a gente tem duas coisas confirmadas que são aí a ilha de treinamento e o novo personagem. Esse novo personagem que tá até de fundo aí pra vocês, mas elas vão tá chegando logo mais. Não vai ser uma atualização em que a gente vai ter que baixar alguma coisa, vai ser mais um update que ela vai fazer uma manutençãozinha rápida. E a gente vai ter essas novidades que a gente já baixou na outra atualização, elas só não chegaram ainda. Então a gente tem aí o Álvaro, tem ele de treinamento, que é aquele lugar que a gente vai poder dar uma treinada sem tá valendo nada. E sem contar nas novas skins que estão nos arquivos do jogo há um tempo e ainda não chegaram, como a incubadora dos grafiteiros. E esse diamante foi ali que eu mostrei pra vocês. São muitas coisas pra tá chegando em janeiro, vai ter bastante novidade pra gente tá trazendo, pra gente tá comentando. Mas vai ser tudo aí vindo de pouco a pouco. Outra coisa que eu quero comentar com vocês agora é o aplicativo que eu falei. Esse aplicativo é muito bom, na verdade não é um aplicativo, eu sempre confundo. É um site que o link vai tá aí na descrição pra você fazer o seu cadastro. Fazendo o cadastro pelo link você já vai ganhar aí 100 moedas. E você precisa de uma quantidade de moedas pra estar trocando pelo cartão aí de 80 reais pra gastar tanto no recarga-jogo ou em qualquer coisa. Pra você fazer o cadastro você só precisa de um e-mail e também você precisa fazer uma senha normalzinha e confirmar o seu número de telefone. Depois disso você já vai ter feito o seu cadastro e o aplicativo, o site funciona assim. Você vai tá assistindo vídeos e vai tá ganhando moedas. Você também pode postar vídeos e quando as pessoas assistirem elas vão te dar moedas também. Os vídeos que dão mais views nesse aplicativo aí são de Rocket League e Fortnite. Então lá no Instagram eu vou tá dando uma dica pra vocês de um aplicativo que vocês conseguem baixar os vídeos do YouTube e do Instagram pra tá postando lá. Os vídeos tem que ser de 25 segundos, então você dá uma cortada. E também vou tá dando umas dicas de alguns aplicativos aí, de alguns canais que você consegue conteúdos tanto de Fortnite quanto de Rocket League pra você tá podendo postar aí nesse aplicativo. E outra forma de ganhar moedas é você recomendando esse aplicativo pra amigos. Toda vez que você recomendar você ganha 500 moedas e aí você pode tá juntando 20 mil moedas na verdade pra você tá conseguindo 80 reais pra gastar tanto no Free Fire ou em qualquer coisa que você queira. E pra finalizar a gente tem aí esse evento que são os itens que vão tá chegando no evento Trap Rap. A gente tem aí uma skin de Lança Granada com o símbolo Trap Rap, tem uma skin de Patch, tanto o Patch Robô quanto o Patch Dog e além disso a skin de Granada sem contar a skin do Pass. Tem muitos itens pra tá vindo aí e qualquer itens novos desse evento eu trago pra vocês. Então faça o cadastro aí desse site pra tá ganhando os 80 reais pelo link que tá aí no comentário fixado. E é nóis, valeu, valeu.